Quem é poderoso como o nosso Deus? Quem é soberano como o Jesus? Quem é poderoso? Quem é soberano como o rei Jesus? Seus pés! Seus pés aqui na terra estão Nos céus um trono de glória Reina sobre todas as nações De geração em geração Quem é poderoso como o nosso Deus? Ninguém! Quem é soberano como o rei Jesus? Quem é poderoso como o nosso Deus? Quem é soberano como o rei Jesus? Uralha de salvação Portões de glória e honra Voz forte como o de um provão Recebe toda exaltação Quem é poderoso como o nosso Deus? Quem é soberano como o rei Jesus? 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 Quem é poderoso como o nosso Deus? Quem é soberano como o rei Jesus? Seus pés aqui na terra estão Nos céus um trono de glória Reina sobre todas as nações De geração em geração Quem é poderoso como o nosso Deus? Quem é soberano como o rei Jesus? Quem é soberano como o rei Jesus? Quem é soberano como o rei Jesus? Muralha! Muralha de salvação Muralha de salvação Portões de glória e honra Muralha de salvação 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 Como o nosso Deus Quem é soberano Como o rei Jesus Quem é poderoso Como o nosso Deus Quem é soberano Como o rei Jesus Quem é poderoso Como o nosso Deus Quem é soberano Como o rei Jesus Aplauda o Senhor!